Que homem aqui é a malpinha, daqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem vindos a mais um fantástico emisório de Bully Começamos com o nosso Jimmyzão a levantar-se bem cedinho, 8 da manhã E o que é que nós vamos fazer? Não sei, mas vamos já ver de seguida Se calhar vamos começar por mudar a roupa, não Rick, é melhor, já andamos bué com esta roupa Estou farto já de andar com esta roupa, não é zezocas? O que é que vamos hoje usar, zez? O que é que nós vamos usar, zez? Este chapéu de lã? Não, não é? A máscara de gás também não, não é? Vão gozar todos comigo, não é zezocas? Lobisomem, elf, torre e fel, quebra de nozes, chapéu de gênio, capacete de bicicleta Máscara de bandido, ai a máscara de bandido, não, vão gozar todos contigo Boné azul e branco, tínhamos mais bonés, acho eu, não tínhamos? Já, para trás azul e branco, vamos levar azul e branco para a frente, já No tronco, o que é que nós vamos levar? Talvez a nossa camiseta Paul Bullworth, não, não, azul Esta aqui, talvez, zez As perninhas, é sempre aquela calça rasgada com o rico coxa de jogar, não é? Aquela calcinha de jeans rasgada e nos pés, vamos levar, as botas não Este é ninho preto para combinar aqui, a roupinha mais ou menos escura Bom, zezocas, vamos arrancar, ah, e vamos ver com isso, ah, tão mais carraio, tão mais O grafite tem que passar a vida a ser feito Ah, vai-te lixar, tu estás furioso com o Kay, consegues explicar à gente, mano Eu nem te vou ligar, eu vou fingir de conta que nem vi, percebes? Tu corres que é uma riga virada para cima, mano, eu só vou te encher essa marmita cheia Bom, o que é que nós vamos fazer? Vamos começar este episodiozinho Por ir buscar a nossa bicicleta, porque parece Vamos ter que sair da cidade, vamos pegar aqui na nossa bicicletazinha Daquela forma vantajica e absoluta que o Rickzão já vos habituou E vamos esperar, ah, zez, não faças bala a chavala Estás-te a meter com ele, não é, gordão? O gajo não está-se a meter contigo, não é? Ah, beijão, não, não estás a dizer que o homem tem mau hálito Eu não te vou defender, zez, porque é que tu te lixo Eu não tenho estado a meter com eles, também pensaste que és sempre amigo do Jimmy E que és o meu tomar, isto não vai dar nem nada Bom, zez, ok Ah, estava a ver, estávamos a ficar já em panique, não é? Espera aí, antes disso, se calhar vamos fazer uma aulinha O que é que vocês acham, zez? Já, vamos fazer uma aulinha Vamos parar aqui a nossa bicicleta na porta de trás E depois já sabemos que está aqui a nossa bicicletazinha Hoje vamos fazer uma aulinha, começar com uma aula No piso de cima, o que será? A aula no piso de cima Aqui, é o que? Desenho Biologia, tais estão fatos, zez A biologia, se não me engano, é a biologia nível 3, zez É difícil, cada vez é mais difícil Temos que abrir as rãs e fazer e acontecer Temos que dissecar esta situação toda Bom, bora, vamos concentrar a riquezão Já não vínhamos as aulas à web, por isso Bom, o que é que vamos fazer? Acho que é usar os alfinetes para prender esta parte Ok, um Vai ter que ser rápido, só tens 3 minutos Isso Bem, ok Agora vais ter que fazer o que? Usa a lupa para identificar o olho Ok, o olho está aqui Agora vais ter que pegar o bisturi E vais ter que cortar o olho todo à volta Calma, eu não gosto Principalmente olhos de peixe Acho que ninguém gosta de andar a cortar olhos de peixe Sério? Calma, a mentira Agora vais fazer o que? Usa a pinça para sacar o olho Ok, vamos sacar o olho ao peixe Está feito, o olhinho já está fora Agora vamos ter que usar o bisturi Para cortar aqui o ventre do peixovski Todo aqui à volta Vamos cortar aqui o ventre do peixovski Aqui toda à volta E, 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 e Está feito Agora vamos ter que usar a pinça Para remover a skin Usa a lupa para identificar Os branquios Os branquios devem ser isto aqui Ok Vamos ter que usar o bisturizinho Para cortar os branquios do peixe Os brônquios Eles dizem que é brânquias Eu acho que é brônquios Será? Não faço ideia Eu também não sou o maior em biologia do meu bairro Também tenho um bairro É pequenininho Só tenho duas casas Como eu já vos disse Usa a pinça Ok, temos um minuto e tal Não tens assim muito tempo Usa a lupa para identificar o fígado O fígado deve ser isto que está aqui Vamos ter que usar Ah, por favor, passa na aula Não vais perder este tempo todo Para depois não passares na aula Já só falta um minuto Eu estou a fazer as cenas rápidas É que o analógico Não é muito fácil cortar isto Vamos pegar na pinça Pegar nisto Usa a lupa para identificar o estômago Ok, o estômago está aqui Vamos cortar o estômago Já não tens muito tempo A rica, sério Eu tenho a impressão Que não vais passar esta aula As aulas vão ser cada vez mais difíceis Calma É não desparar Testir é para fracos, rico Ok Vamos pegar nisto Vamos pegar nisto E tal Opa, malhote Não levam nada daqui Sou maior a biologia Menos a inglês E matemática sou mais ou menos Biologia sou grande a zero Bom, mas não pode ser bom a tudo na escola Vocês têm certeza que na escola São bons a umas coisas E não são bons a outras Bom, bora O que é que nós vamos fazer? Chapelo de pescaria desbloqueado Mas ninguém usa chapelo de pescaria Mas ok Bom, o que é que nós vamos fazer? Vamos arrancar Vamos sair aqui pelas portas da traseira Porque temos aqui a nossa bicicleta à espera E vamos ter que sair fora da cidade Pegar aqui na nossa bicicletazinha Que está aqui à nossa espera Não, não vou ajudar ninguém Vai-te lixar Vamos pôr a roda da frente no ar Como o rico já vos habituou Sacar aquele cavalinho Consegues? Consegues ver É isso? Aí às vezes ele consegue aguentar a situação Olha aqui Roda da frente Ah, vai-te lixar Mano, e desconto-meira-brutos Mano Isto também é violência infantil Não pode ser É buzo Olha aí Não tens isto a encolher É isso Vamos embora Sacar um cavalinho até fora da cidade Sempre com a roda da frente no ar És o maior que tu Com a roda Oh, rico, sério? Bom, bora Vamos puxar carvão Já que não conseguimos Não te metas com ninguém Só com este, se calhar Não, ok? Só com este Também não faz mal, não é? Já tens a boa boa em cima Por isso é que os teus inscritos dizem Estás sempre a armar a puta, não é? Principalmente se eu armar a puta O bully não tem graça Tens aí Acho que não tem graça ao bully Se não armarmos a puta, não é? Fazer isto E muito rápido Aqui Ah, às vezes eu com a polícia De hipótese Não dá É não É não Onde é que ele vai? Cada vez mais mais cascada Eu amo Johnny Não exclusivamente Eu lhe darei Mas eu o amei Agora ele está Vindo Ei, o que está acontecendo? Johnny desapareceu Fui crazy Abductido por alienígenas Caramba, o que é que eu tenho que ver com isso, meu? Por que é que eu tenho que ver com isso, meu? Vocês estão agindo crazy Cut it out Agora, me diga Onde é Johnny? Eu não sei Ninguém já viu ele Ele ficou um pouco Certo Depois que nós nos dividimos Mas Não é minha culpa Ninguém disse que Viu um monte de Asylum Pedindo para sua casa Mas você sabe como A gente gosta de falar Johnny Não foi crazy Asylum Ele foi um verdadeiro Ler Não como você, Jimmy Olha, eu vou pegar o teu filho de volta, ok? Até a próxima, freaks Vamos até ali ao fundo da rua Virar E vamos bater aqui a cidade toda nova Será? Será que dá? Ou é melhor irmos por aqui E passar lá pelos túneis Pela parte de trás? Não sei, Zé Vamos tentar ir por aqui Para ver o que é que dá, né? Por aqui não dá de certeza, né? Está fechado Deixa eu ver Não dá para ir por aqui Dá Dá para ir por aqui E depois vires ali à esquerda Não é, Rick? Não Nem dá Nem dá, não é, Rick? Não, não dá Por aqui não dá Mas qual era o caminho que eu ia jogar? É sempre a frente E depois vires na outra lá mais à frente Zé Vamos tentar encontrar o caminho para o manicómio Eu sei o caminho lá por trás Mas tem que voltar tudo para trás E não me estava a perceber Voltar tudo para trás Ah, sai uma frente Deixa eu dizer Talvez por aqui, não, Zé? Ok Vamos passar aqui a fundo Atravessar a ponta para o outro lado Ok Vamos passar a pontudinha para o outro lado Aham Ok Ah, isto é a zona da fábrica Ainda não tínhamos estado aqui Zé Podias ter virado Já aqui à direita Era boa ideia, não era Rick? Mas vires agora Correto Mas a gente ainda vai abrir esta fábrica? Não Ainda vamos ter acesso à fábrica Será? Aqui está uma zona totalmente nova Agora Vamos por aqui abaixo Talvez por aqui Talvez por aqui Nestes tunis aqui, né? Ok, estamos a passar para onde? É para aqui mesmo Estamos no sítio certo Nice Membro de si está fechado, Zézocas Esta zona estava fechada Então agora vamos ter que entrar pela árvore Que é aquele sítio onde nós entramos sempre, não é? E não é melhor deixares a bicicleta se calhar na porta da frente? Não Porque assim depois saías e tinhas uma bicicleta para ir embora Não, não dá Subir Ah, nem aparece o símbolo para subir Ok, bora Vamos subir E vamos ter que nos infiltrar no manicômio Lembra-se nós termos andado aqui no manicômio Atrás do outro Para salvar o outro Por causa da senhora Phillips Não foi assim tão difícil Ok, vamos entrar Transgredindo Até aqui tudo bem Só que está cheio deles Ok, está cheio deles ali, né? Está cheio deles aqui Vamos ver que voltas é que eles vão dar Porque a gente vai ter que se escapar Dezézocas A gente vai ter que entrar pela porta principal Era só isso, mas há virar costas Virar para ali E a gente arrancava a fundo Mas o gajo anda tipo máscaras Porquê? Esta zona está radioativa aqui Ah, tenho emoção que a volta dele É sempre a mesma Vamos ter que ir por trás dele devagarinho, não? Será? Conseguimos? Ah, diz-me que consegues, Rick Nice, já cá estamos dentro Calma, até aqui tudo bem Agora aqui vamos ter passos percebidos Pelos enfermeiros E encontro o Johnny Vincent Já é a segunda vez Vamos sacar um aqui ao manicome Deixas-te ir embora, ok Tá Ok, bora Isso Ok, tem ali guardas Mas isto está numa zona Que eu nunca vi Como é que a gente vai passar por estes dois aqui, vocês? Olha, um está aqui a vir, né? Já, um está a vir para cá Nice E a gente vai para lá, né? Calma Aí, às vezes eles usam bromequinhos aqui E não usam? Ok, está feito Siga Bora Está ali outra à frente, né? Ah, mas está de costas São vários Ou não Caralho Mas eles estão um Que eu não os vejo Calma Calma Tem que ser stealth esta missão, né? Zazocas Ui Ui Ele não vai ver nem nada Olha, conseguimos passar Nice Eu amo ela Isso não é louco Ai, eu me sento apanhando Zaz Eu me sento apanhado Zaz Eu me sento apanhado Meu Vou me amar contas Zazocas Oh, meu Deus O que é isso? 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 Eu vou ter que dar grandes voltas Calma Ok, calma Ui, está a vir para cá Está a vir para cá Está a vir para cá Isso, dá a volta Dá a volta Ah, não dá para entrar aqui ainda por cima Está fechada a chave Então temos que entrar nesta É isso? Ok Tem aqui tudo mais Agora vamos ter problemas aqui à frente, né? Vamos ter que ir buscar a roupa Aqui à lavandaria Mas está aqui um gajo Olha Olha aqui Ui, ui, ui Ui, ui, ui Bem jogado, bem jogado, bem jogado Ui Não vais para cá, não? Bem jogado Bora Bora, siga Ok, já cá estamos Já cá estamos Já apanhei Em uniforme de enfermeiro O que quer dizer Que eu vou ter que poder andar aqui à vontade Se calhar levantas, estão ricos Já, falo 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 com o guarda da sala Ok Isto é ok aqui? Não é nada Parecia que tem umas escadas para segur Ok, bora Vamos embora Estamos de enfermeiro E vamos fingir que é para abrir a cela dele Será? O gajo agora vai descansar Nós fingimos que o vamos substituir E conseguimos abrir o controle É isso? Nice Calma Isso Ajude o Johnny Oh, oh Barraca Merda, merda, merda Onde é que está o Johnny? Bora, bora, bora Bora, bora Anda, anda, anda Anda, anda Para aqui, para aqui Anda, anda, anda Já saímos? Como é que vais sair aqui? Consegue explicar a gente? Encontro-me saído no manicômio. Isto está fechado a sete chaves. Isto está fechado a sete chaves. Olha aí. Talvez... Aqui por cima não? Não. Hã? 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 Eu preciso de um trabalho. Estou fechado a sete chaves. Ah, espera aí. Eu sou capaz de conseguir aqui partir isto. Ok. Vira, 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 vira. Isso, ricosão. Bem jogado. Bem jogado. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Será? Bora, Zé. Ah, não dá para sair. Sério? Estamos a sair do manicômio esta. Ah, não dá para ir embora. E agora como é que fazes? O que é que dá para sair aqui? Calma. Deixa lá explorar bem. A gente. A gente. Ai, as pernas da alva. Está uma lixa da cabeça. Uma saída do manicômio, Zé. Olha este, está amarrado. Ah, está amarrado, Zé. Talvez para aqui, não? Para aqui. Para aqui. Para aqui. Para aqui. Para aqui. Já encontramos a sida. Nice. Conseguimos safar o Johnny. Para a sua. Bem amada. Lola. Xungona. Alguns dos filhos locais disseram que eles se juntaram com a Lola. Eu fui um pouco louco. Eu posso acreditar nisso. Sim, enfim. Eu tenho que encontrar Lola. A Lola papo a toda a gente. Não é, velho? A Lola papo a toda a gente. Não é, velho? A Lola papo a toda a gente. Não é, velho? Tu tens um bocado de razão. Eu até acabo por concordar contigo. Mas porque ela dá a volta a eles todos. Bom, Zézocas. Não, desculpa, mas não vou te ajudar. Ih, onde é que deixaste a bicicleta? Lá em Setúbal, não é, Zézocas? Deixaste a bicicleta em Setúbal como sempre, não é, Zézocas? Oh my god, a sério? Bom, Zézocas, vejo ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um fantástico episódio de Bully. Só temos trazido missõezinhas principais para avançar com a nossa história de Bully. Tem sido simplesmente épico e fantástico. E vemo-nos no próximo episódio. Não se esqueçam de deixar o vosso like, que são maravilhosos. adicionar os favoritos e vemo-nos no próximo episódio, ok? Com vocês é rico fazeres. Até à próxima e fui! Obrigado!